Olha, com certeza você já curtiu de montão as músicas dele, que sabe, já foi embalada, tudo isso e muito mais. E ele veio cantar pra gente hoje aqui, e a gente vai receber com muito carinho aí, Carlos Zé! Estou esperando a flor da primavera, a flor da própria esfera, a flor do maracujá. Estou esperando o tempo dos cajus, o tempo dos cajás, o tempo dos araçás. Estou esperando o canto dos betivis, o canto dos canários, o canto dos sabiás. Estou esperando o fim da longa esfera, a saudade se afastar, o tempo certo de te amar. Estou esperando o teu sorriso, teu encanto, a doçura desse mel. Uma casa, um recanto, um ninho pronto pra morar. Estou esperando o canto dos betivis, o canto dos canários, o canto dos sabiás. Estou esperando o fim da longa esfera, a saudade se afastar, o tempo certo de te amar. Estou esperando o fim da longa esfera, o canto dos canários, o canto dos canários, o canto dos canários. Estou esperando o teu sorriso, teu encanto, a doçura desse mel. Uma casa, um recanto, um ninho pronto pra morar. Estou esperando o fim da longa esfera, a flor da longa esfera, a flor do maracujá. Estou esperando o tempo dos canários. Estou esperando o tempo dos cajus, o tempo dos cajás, o tempo dos araçás. Estou esperando o canto dos betivis, o canto dos canários, o canto dos sabiás. Estou esperando o fim da longa esfera, a saudade se afastar, o tempo certo de te amar. Estou esperando o teu sorriso, teu encanto, a doçura desse mel. Uma casa, um recanto, um ninho pronto pra morar. Estou esperando o canto dos betivis, o canto dos canários, o canto dos sabiás. Estou esperando o fim da longa esfera, a saudade se afastar, o tempo certo de te amar. Tchau, tchau.